Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um sacolé gourmet de manga. Então eu vou precisar de um liquidificador, duas mangas, tome, uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, liga neutra e leite. Leite integral. Então aqui no liquidificador eu vou colocar as duas mangas que eu já piquei. Vou colocar o creme de leite. O leite condensado. Aqui eu tenho um litro de leite, mas eu vou colocar só uma parte, porque o meu liquidificador não comporta essa quantidade toda. Então eu coloquei aqui meio litro. Não coloquei a liga neutra ainda, vou bater bem. Eu tenho que tirar um pouco daqui do liquidificador, senão eu não consigo bater o restante. Já vou colocar uma colher de sopa da liga neutra. Se você não tiver essa colher medidora, pode usar sua colher de sopa normal mesmo, que você tem em casa. Vou colocar mais leite. Esse sacolher tem um ótimo rendimento, eu uso um litro de leite. Parei de bater um pouquinho, coloquei um pouco mais aqui da minha mistura, que eu bati primeiro. Só para poder misturar com a liga neutra. Eu transfiro para a minha outra jarra. Ainda deixo um pouco aqui e coloco a outra parte que não foi batida com a liga neutra. A gente vai se virando nos 30. Coisa rápida. Olha o rendimento desse sacolher, gente. De bastante. Eu uso muito esse saquinho aqui, 6x24. Mas, para quem gosta de vender, esse aqui as pessoas vendem de R$3,50 a R$4,00 um sacolher desse, tamanho aqui. Desse daqui, 24x4 centímetros, tem gente que vende a pesquisa que eu fiz, tá, gente? A R$2,00. E o 23x4, vendem até a R$1,00. 23x4. Então, é a média, assim, de preço que é vendido esse sacolé ou geladinho. Então, eu vou aqui pegar meu funil. Então, tá aqui o funil, saquinho, do mais grosso. E eu coloquei aqui 150 ml do sacolé. Da minha misturinha aqui. Aperta aqui direitinho. Enrola. E dá o nozinho. Vai enchendo tudo e depois vai cortando a pontinha. Para não perder tempo. Mas, como eu não vou ficar o vídeo inteiro enchendo o saquinho. Deixa eu cortar aqui, pontinho. E eu vou passar o rendimento para vocês. Então, gente, aqui eu tenho 16 unidades desse sacolé. Tá? Agora, deixar gelar. Eu gosto de fazer à noite e deixar de um dia para o outro. Que aí, quase ninguém está abrindo geladeira, né? Então, gela mais rápido. Eu tenho certeza que vocês vão fazer, vão gostar e vão vender bastante. Então, é isso, gente. E outra dica. Quem gosta de pedacinho de fruta, pode deixar a manga bem pequenininha. E colocar nesse sacolé também. Fica uma delícia. Então, é isso, gente. Beijo, tchau e até o próximo vídeo. Tchau.